Bora people, estou aqui diretamente do Circuito dos Cristais, Curvelo, Minas Gerais, com Breno Kamei, que é vice-presidente da RAM para a América do Sul, Breno, vai ser rápido, tanto a galera aqui do podcast quanto do YouTube, já me fez várias perguntas, já me fizeram muita gente nos nossos grupos, enfim, eu vou trazer algumas que foram as mais perguntadas. Primeiro eu vou perguntar já respondendo, agora viu meu amigo Edivaia, todos vocês, eu entendi porque que o nome é Rampage, realmente vocês pretendem e vão fazer uma revolução nesse mercado brasileiro de picapes? Essa sempre foi a nossa intenção e é muito bom escutar isso de você depois de já ter rodado aqui com o carro e ter tido a experiência do que a gente está entregando como produto. Então a nossa proposta inicial foi criar algo novo para o nosso consumidor RAM, mas algo novo também para o mercado para causar esse alvoroço, um pouquinho de bagunça positiva que a RAM merece e com certeza a gente espera que seja um sucesso. Você tem aqui vários componentes para que isso dê certo na estratégia de vocês, pelo menos essa é a minha leitura. Você tem um produto, uma picape totalmente nova, uma picape realmente nova, isso que eu estou falando, estou afirmando, tanto no design, no acabamento, na estrutura interna, quanto no desempenho na pista, eu estava falando aqui, gravando até com o Fábio aqui da Alho, falando justamente isso, normalmente você pega uma picape média de chassi e você com ela sem carga, você fica instável na pista, você tem essa dificuldade e a rampeja ela acaba com isso. O que a concorrência vai dizer? Ah não, é um carro monobloco, mas é uma picape monobloco que vem com a proposta de enfrentar as picape médias, não é isso o problema? Ela com certeza vai atuar em uma faixa de preço que vai sim ter uma concorrência com as médias e outros tipos de carro, mas isso que você citou é muito importante, porque o monobloco ele traz toda essa estabilidade, o conforto para a picape, mas não deixa de trazer a robustez, lembrando que a gente tem mais de uma tonelada de capacidade de carga, então é a combinação dos dois mundos e eu acho que a Rampage faz isso com maestria. A gente diria que a gente tem dois públicos aí, a picape turbo diesel é mais para trabalho e a gasolina é mais para um uso mais urbano ou tanto faz? Tanto faz, as duas podem ser aplicadas nos dois ambientes, a gente vê mais a aderência do cliente em diferentes motorizações, então tem o cliente ainda que é mais tradicional com diesel que vem um pouco mudando aí nos últimos meses, a gente vê um pouco de mudança nesse segmento em termos de motorização e por isso que a gente quis trazer também a motorização turbo gasolina que também entrega os 272 cavalos, velocidade máxima até de 220 km por hora e um 0 a 100 de 6.9. Vai atender todo mundo, conservador, o cara mais moderno, todo mundo vai ter essa possibilidade além de ser uma picape de entrada ao mundo RAM. Para a gente finalizar e não tomar muito seu tempo, Breno, eu lembro que a primeira vez que a gente se falou, acho que foi lá em Capuava, não estou lembrado qual foi o produto, o Fernão estava no Brasil ainda e você dizia nas entrelinhas, a gente vai revolucionar, a gente vai ter muita coisa nova, estamos desenvolvendo, só que não podia dizer o que era. Eu imagino, o seu mesmo semblante, o seu sorriso naquela época já era grande e agora está maior ainda, é uma expectativa de crescimento da RAM absurda no mercado sul-americano e para completar essa pergunta, como é que os americanos estão vendo essa revolução que vocês iniciaram aqui? Olha, inicialmente foi na 1500 Rebel, quando a gente se encontrou, a gente tinha um plano ambicioso ali já, mas dava um primeiro passo, eu diria, depois da 2500 e a 1500 Rebel, que era uma picape que a gente sonhava em trazer para o Brasil, trouxemos e eu acho que o sucesso que a gente foi construindo depois também com os lançamentos de 3500, Classic, 1500 Limited, nos ajudaram a fortalecer não só o negócio, mas mostrar também o potencial para os americanos, que obviamente nos suportaram muito, não só no desenvolvimento desse novo projeto, mas também no desenvolvimento do negócio, porque falar que nós desenvolveríamos uma marca de picapes no segmento premium e chegar hoje, por exemplo, no segundo lugar desse ranking, seria um pouco utópico, no mínimo, mas a gente acha que conseguiu ser bem sucedidos até aqui e a Rampage com certeza vai ajudar ainda a expandir mais a marca. Para finalizar, prometo que essa é a última, outro pilar de sucesso para volume é a quantidade de concessionárias, de pontos de venda, vocês esperam chegar até 100 no final de 2023, mas esse projeto de ampliação também, você espera aumentar ainda mais? A gente espera chegar até 100, na verdade agora e no mês de julho. Já em julho. Já em julho e a gente vai expandir ainda alguns pontos ainda esse ano. A gente está investindo não só em quantidade, capilaridade, mas também qualidade. A gente teve lançamento da Ram House, que é a nossa flagship, a primeira já foi inaugurada, a gente vai ter mais três esse ano e o plano, assim como os volumes, é de continuar uma expansão, mas uma expansão racional para que a gente atenda bem os clientes e tenha um negócio sustentável para toda a cadeia. Para todo mundo, para o concessionário, para o cliente, enfim. Exato. Então, Breno, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, por nos conceder essa entrevista para o nosso canal e para o nosso podcast, Motores e Ação. Desejo muito sucesso para você e para o concessionário. Um abraço para os meus parceiros da Fiore Jeep lá na Bahia, tanto Feira de Santana estreando o Ram agora, Salvador vendendo muito Jeep, o Anderson, o Guilherme Visa, meu parceiro, parceiro de muitos anos, sucesso total. E se você aí tem dúvida, vá fazer o Test Drive e conhecer essa revolução. Garanto que tem muita gente aí coçando a cabeça para tentar superar o peixe, né, Breno? Assim a gente espera, mas muito trabalho, foco aí nesse início de lançamento, que é muito importante para a gente. E mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado a você, meu vale. Tamo junto, senta a pua e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho